Graças a Deus, coloque a mão na altura do teu coração e comece a buscar ao Senhor agora. Uma coisa você deve ter certeza, meu irmão, Deus é contigo. Então comece a falar agora com Deus, abra tua boca, isso. Se envolva na presença de Deus. Ah, Jesus, nos colocamos diante de Ti com alegria, porque no Senhor nós temos a liberdade necessária. Não conheço tudo, muito menos sei o que virá. Não me preocupo, tenho Deus em quem posso confiar. E se no caminho algo inesperado acontecer, Eu vou manter o sonho e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Levante as tuas mãos aos céus e declare isso. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Com Ele eu posso crer, que tudo é possível. Eu vou continuar, algo bom está surgido. Tenha certeza, meu irmão. Jesus está contigo, meu irmão. Aleluia. E se no caminho algo inesperado acontecer, Eu vou manter os sonhos e tirar lições pra aprender. Não importa a dor, eu já decidi e vou superar. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Deus é comigo, Ele eu posso crer, que tudo é possível. Eu vou continuar, eu vou continuar. É algo bom está surgido. Essa dor vai passar, meu irmão. Eu sei que a dor irá passar, o resultado que virá será bom pra mim. Deus é bom pra mim. E quando o dia clarear, a minha alma cantará. Deus é bom pra mim, Ele está em mim. Levanta as mãos para mim, levanta as mãos aos céus e trampa. Uma coisa eu sei, Deus é comigo. Dele eu posso crer que tudo é possível Eu vou continuar, é algo como está surgindo Haja o que houver, meu irmão Haja o que houver, que Deus é comigo Dele eu posso crer que tudo é possível Eu vou continuar, é algo como está surgindo Você pode neste momento, meu irmão, falar com Deus agora, é isso Fala por favor, ah Jesus venha com o teu poder Isso meu irmão, sim, vamos na presença de Deus agora Aleluia Essa pessoa está falando, oh Deus Que esse mal não vai parar, não vai parar a sua caminhada Meu irmão, sim, vamos na presença de Deus agora Aleluia, aleluia Você pode levantar as tuas mãos aos céus e dar glória a Deus, meu irmão Você pode levantar as tuas mãos aos céus e dizer aleluia Venha com o teu poder, Jesus Venha com o teu poder, Jesus Passando de vida em vida, é manhã de renovo, oh Pai, de comunhão contigo E essa pessoa está falando, oh Deus, e ela tem certeza que o Senhor é com ela Você vai cantar isso, meu irmão Você vai cantar porque Deus, Ele é contigo Aleluia Nós não iremos parar, Jesus Aleluia Nós temos a certeza que o Senhor está neste lugar Sobre as nossas vidas, oh Deus Muito obrigado pela tua presença sobre nós Muito obrigado pela tua comunhão, Jesus Nós recebemos a tua presença nessa manhã E nós cremos, oh Pai Na manifestação do teu poder Em nome de Jesus E vamos aplaudir a Jesus